O que é a Ciber? 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 O Ciber? O que é a 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 Ciber? damos o suporte todo nessa área o colega Hugo é o responsável pela carceria com os nossos distribuidores o que é que permite? temos esses distribuidores que possuem material em stock bastante stock nosso ou seja, em termos de entrega e disponibilidade de produto conseguimos ter uma forma bastante rápida o que é que nós fazemos? a equipa toda apoia os distribuidores a dar formação aos clientes dele a parte de instalação ou bulgamos como instaladores certificados pela CIVA e a partir de aí conseguimos então dar o suporte a nível de instalações seguimento de obras e condicionamento de equipamentos estes 5 princípios básicos da parte da PASC-VAL são bem conhecidos por todos nós isolamento térmico, janelas de alta desempenho estanquidade, iluminação das pontes térmicas e é aqui no primeiro ponto que a CIVA tem as nossas soluções na ventilação com recuperação de calor e porquê que é importante? bem, porque a contaminação do ar interior é feita por diversas fontes fontes internas da própria atividade humana dentro dos espaços fechados e mesmo a questão do ar no exterior é o próprio também que possui contaminantes daí a necessidade de haver uma ventilação de uma forma contínua e mais ainda poder também ter sistemas que filtrem o próprio ar a questão da ventilação traz problemas a nível da climatização quando ventilamos precisamos de aquecer ou arrefecer o ar tornar o ar confortável o ar novo que entra dentro de casa e daí a necessidade então da recuperação de calor com estes dois sistemas de ventilação contínua e recuperação de calor conseguimos então ter estas vantagens em termos de saúde para as pessoas conforto térmico conforto acústico se a instalação for bem concebida e a recuperação de calor que vai tornar a casa muito mais eficiente em termos térmicos em termos de compensação de energia me referir que a Ciber é o fabricante libérico com mais equipamentos certificados certificados para a Cival neste momento temos 10 equipamentos certificados com diversas capacidades de calor possibilidade de diversas vantagens voltagem vertical voltagem horizontal que vamos falar um bocadinho mais à frente e agora focar neste equipamento como eu disse vou desenvolver pela Ciber tenho aqui um pequeno vídeo que vai resumir as características dele e as vantagens que ele aporta se calhar eu sou não sou a Eurim e venho mas eu vou falando depois da prova o que vai fazer e as vantagens que vai ser Ele tem 21 centímetros de pressura, que torna o recuperador mais estreito do mercado, possibilita a sua montagem em téticos falsos com altura útil reduzida, a possibilidade de montagem com o sinal de blocos diminui bastante a parte de vibrações e de fluido, de uma forma automática podemos selecionar aqui e pôr a versão esquerda ou a versão direita também, permite também montagem vertical, não é precisa inclinação para fazer a drenagem dos condensados. Este treino aqui é retutivo, que facilita a parte de toda a atelagem da drenagem. E esta é uma questão importante, que é aqui a questão da versatilidade em poder orientar estas bocas, abrindo apenas esta tampa e orientá-la de forma a facilitar a montagem. que tem juntas aqui em borracha, que permite uma extensibilidade elevada do equipamento, bypass automático. O equipador também faz consumo. Eu venho equipado de série com filtros G4, mas há possibilidade de pôr filtros F7 e F9 para maior filtragem. que permite ainda a conectividade através de uma aplicação, de uma forma simples, poder verificar os parâmetros de temperatura, de caudal que o equipamento está a aplicar. A forma é recebida, então o vídeo mostra-nos aqui as grandes vantagens deste equipamento. Ele permite ainda, como não se ouvia, fazer funcionamento automático com sensores, tanto de umidade como de CO2. Tem um comando de controle sem fios também, e como referi, a possibilidade de equipar com diversos fios. Este equipamento é importante, tem um caudal máximo de 200 metros cúbicos por hora, que, em termos de iluminação portuguesa, permite fazer a ventilação de uma casa com 130, 140 metros quadrados. Devo referir uma unidade que lançámos há pouco tempo, é uma versão, uma versão mais, uma versão puxa, que tem já o sensor de unidade incorporado. O que ele faz é que detecta um incremento de umidade relativa, no ar que está a extrair, faz um incremento durante o X tempo da velocidade do ventilador, de forma a regularizar a umidade dentro da habitação. Se quisermos fazer uma montagem no teto falso, e que necessitemos maior caudal, temos outra versão, outro equipamento, que é o Sky 3, e aqui permite-nos ter um caudal máximo de ordem dos 300 metros cúbicos por hora, embora aqui a espessura dele já seja um pouco maior, 310 milímetros. Temos as versões de parede, mais típicas, em que tem as 4 saídas na parte superior. No caso, o DFR2 tem um caudal máximo de ordem dos 300 metros cúbicos por hora. Depois, aqui na gama X, conseguimos chegar aos 450 metros cúbicos por hora, e permite ainda ter várias configurações, ter, por exemplo, algumas das saídas, tanto de insuflação como extração na parte de baixo do equipamento, de modo a facilitar a instalação. Claro que o sistema de ventilação não é só o recuperador em si, e daí gostar de focar a Cibra, nós somos fabricantes e temos soluções de sistemas completos de ventilação, e na parte passival, todas as condutas e acessórios que aconselhamos, é o que eu vou referir agora daqui para a frente, que apresentam o melhor performance em termos também de condutas. Temos um sistema que é o sistema rígido, condutas, queremos fazer uma instalação, que normalmente chama-se instalação espinha, para mim, então, se tivermos até desfazos de baixo, com estas secções retangulares, que são 55 milímetros, conseguimos fazer uma instalação, tirando uma altura útil de 6 centímetros, conseguimos facilmente utilizar este tipo de núcleos. uma instalação bastante estante, tem uma classe D, com nível de estanticidade, baixa perda de carga, e as propriedades do material também são antistáticas e antibacterianas, o que facilita, porque impede a proliferação de bactérias dentro das condutas, e com as paredes lisas também faz com que não se posite coelhas e sujeidades dentro das condutas. Outro sistema, que é um sistema por air, este nos permite, basicamente, em termos de condutas, tem dois tipos, temos condutas de 75 e condutas de 90, com baixa perda de carga, tem a parte interior do vento de ponta amada, e a parte interior livre, que facilita termos baixas perdas de carga a nível de condutas. Este sistema, normalmente, em comparação com este sistema de condutas rígidas, faz com que a perda de carga do sistema seja um pouco mais baixa, uma vez que o caudal, que é dirigido para cada divisão da casa, é o caudal que queremos naquela divisão. Ou seja, aí vamos ter perdas de carga estais mais elevadas, e vamos ter, provavelmente, vai depender muito dos sistemas, e da configuração dos sistemas, mas, muito provavelmente, o funcionamento vai ser com perdas de carga mais baixas e menos consumo, então, vamos ter mais poupanças em termos energéticos. O sistema de condutas, que faz ligação com o exterior, tenta insuflação do ar novo, com extração para fora da carga do ar viciado, aconselhamos com este tipo de material, que é o EPE, que é o polietileno expandido, que é um material bastante leve, se quiserem podem ir passando. Ele próprio já não necessita ser isolado, as propriedades dele já são isolantes, fácil montagem, bastante leve, muito fácil de retirar com operações de limpeza, o que aconselhamos a montagem destas condutas nas ligações para o exterior. De referir, Caciba, e agora aqui uma parte mais do projeto, temos ferramentas para suporte ao projeto, temos uma ferramenta de seleção de equipamentos, que nos permite, de uma forma bastante simples, depois de dimensionar o caudal que necessitamos, fazer uma pré-seleção dos equipamentos que podem ser instalados nesse projeto. Selecionando o equipamento de uma forma bastante simples, temos acesso a documentação técnica, memórias descritivas para quem faz a parte do projeto, e os sistemas VC3 também. Uma ferramenta que temos é a parte de dimensionamento de condutas, é uma ferramenta simples, mas bastante útil para dimensionar de uma forma fácil a conduta que devemos montar em função do caudal em cada divisão. E esta ferramenta está adaptada aqui mesmo com o projeto Passive House, em que escolhemos o caudal, e ele vai nos dar, se temos que utilizar uma conduta de 75, 2.8-75, 1.90 ou, possivelmente, 2.90. De forma a manter as velocidades nas condutas abaixo dos 2 metros por segundo, que é o limite, em termos de projetos, do Passive House em termos de ventilação. O que vai diminuir bastante, eventualmente, a parte de ruído também. Uma ferramenta útil é a parte de valorização económica do sistema. De uma forma muito simples, podemos ter uma valorização de quanto é que nos vai custar o sistema completo. Vou referir que os nossos projetos, e a nossa equipa de projeto, trabalha únicamente com o sistema vivo, que traz bastantes vantagens. Temos todas as famílias, não só em termos de unidades, como de acessórios, já criadas em vivo, o que nos permite fazer muito rapidamente um projeto de ventilação. Aqui são alguns exemplos, neste caso, com o sistema vivo. Isto é o resultado do estudo que sai, tudo desenhado em BIM, com os caudais detalhados em cada divisão, os acessórios, as condutas, tudo muito bem detalhado. Este é outro exemplo com o recuperador de paredes, o excellent. E agora falar um bocadinho aqui dos casos, alguns casos de estudo. Nós tivemos, principalmente a estreia, uma empresa já está implementada há mais tempo. Temos bastantes projetos, não só no Unifamiliar, mas também no Terceário. Temos aqui um exemplo de Unifamiliar, a atividade e a dimensão da casa. Neste caso tivemos que pôr dois sistemas de ventilação, duas unidades. Temos também, por exemplo, um exemplo numa residência de idosos, onde foram montados vários equipamentos, então a ventilação de vários quartos ao mesmo tempo. Depois a parte de reabilitação, o prédio foi reabilitado em cada apartamento, que levou então também um ventilador, um recuperador de teto. Não queria deixar de concluir, sem falar aqui na questão do Radão. Nós temos, atualmente, em Portugal, que está a ser envolvido pelo Plano Nacional contra o Radão, e uma vez que também um dos objetivos da PAS CIDALS é criar movimentos saudáveis. É uma questão que devemos dar algum foco. Então, esta portaria, muito recente, menciona que deve-se proceder à implementação de uma solução preventiva para mitigar este problema, uma vez que é uma questão... é séria, né? A OMS diz que o Radão é a segunda causa de morte importante pelo Plano. E, de facto, nestas regiões, espiritualmente, Braga, Vila Tial, Porto, Viseu e Castelo Branco, na fase bastante inicial do projeto, deve-se ter isto em consideração para mitigar esta solução. Em Espanha, isto já está refletido no Código Técnico de Identificação, em que eles propõem, na Zona 2, que equivale à zona de maior risco em Portugal, já soluções que têm de ser mesmo implementadas. Por exemplo, na Zona 2 têm de ser colocadas barreiras que mitiguem a passagem deste gás radioactivo. e têm de ser, adicionalmente, têm de ter uma câmara, uma câmara com ventilação natural, ou melhor ainda, uma câmara com disposição, com ventilação mecânica, para fazer, então, a extração e não permitir que este gás entre nas nossas casas. Nós temos uma solução, um kit, desenvolvido, unicamente para esta questão, com todas as certificações, por isso é uma questão que eu gostaria também de alertar aqui neste caso. Com isto conclui, se tiverem alguma questão, alguma pergunta, sejam à vontade. Uma questão? Uma questão? Uma questão? Uma manutenção. Uma manutenção. Ah, uma manutenção. É importante. Acho que o colega me referiu também a melhoramento. Basicamente, a manutenção é... Seis em seis meses, diria, verificar a condição dos filhos, os filhos, tirá-los, vê-los, eventualmente, se tiverem bastante pulmatados, respirá-los. Pode-se utilizar uma segunda vez, mas na segunda vez, trocar mesmo, trocar mesmo. Danane, abrir a máquina, ver também a questão do corretador, do calor, tirá-lo, fazer com a lavagem e colocá-lo, deixar-se cá abaixo e voltar a colocar. Pode ser feito pelo próprio... É... É interdentro de toda unidade do sistema de condutos? Já pode ser... Um sistema estrela ou espinha pode ser indiferente, ou qualquer unidade? Sim, sim. Por exemplo, com este aqui para Mentef, podemos, a nível do projeto, pensar numa solução com este tipo de condutos. Se temos todos a sós para passar do retangular para a secção retangular, ou pode ser com um sistema flexível. O sistema está limitado à unidade de termos que vamos utilizar. O que mais gostamos? Agradeço a vossa presença, a vossa interesse e continuação. Agradeço a vossa presença, a vossa interesse e continuação.